Música 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 é o tempo... ... Tempo que você... ... ... ... ... ... Você quer que o tempo, eu que você não foi até o jogo. um E aí, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 da região costeira, rádio telefônica, para o marco esto que vamos a pescar, fora da zona del catálico, este, Ramón Cuecelli. Estes ases eixas para o marco, e, emilia, o marco, o marco, o marco, para o marco, o marco, Mas são as idoles de mercadona, que são bem estlandais, e que são em bordura de alas, de double alas de route, como é que... É especialmente para eles, eles não passam nada, não há outros bâtimentos, e depois é a natureza, então é quase em bordura de vila. E aí, eu posso guardar, eu posso guardar, eu posso mesmo poder ficar na nez, se eu quiser. A condição, eu não fui estudar, a condição que talvez eu tenha sido. Mas não me deixei, se eu tinha um truque, eu não metia as mãos no fog. A condição, eu posso guardar, eu posso guardar, eu posso guardar, eu posso guardar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. uma testação, ele me demanda a realidade, uma testação de vida. Não, não, ele me demanda uma testação com esses documentos, porque eles me explica que esses documentos eram exclusivamente da polícia. E se eu me fazer arrumar e tudo, eu sou como um residente aqui. Mas, administrativamente, desde que eu me demanda o papel, eu me demanda o lugar de resídução, o lugar de resídução. Eles sabem bem que eles não podem ter um lugar de resídução. Então, a esse momento, a adeira de resídução da polícia, que eu vou me acompanhar para dizer a testa de resídução de mim, ou que eles me passam em causa da polícia, que eu vou me acompanhar até a testa de resídução. Mas, isso eu não sei. Então, o resto, foi, foi, foi. Porta de resídução ao longo do mesmo, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.